Do amigo Zominho Soares, poeta popular, visite São Severino, volta-lhe ao nosso lugar. Eu sou Romeiro, sou nordestino, que todo ano visito São Severino. Eu sou Romeiro, sou nordestino, que todo ano visito São Severino. Peço a Deus pra me ajudar e me dar inspiração pra esta linda canção. Eu escrever e cantar para homenagear ao Senhor São Severino. Desde o tempo de menino eu vim ali visitar. Eu sou Romeiro, sou nordestino, que todo ano visito São Severino. Eu sou Romeiro, sou nordestino, que todo ano visito São Severino. São Severino está em seu agasalho, o seu lugar é paudalho pra quem quer me visitar. Deitado no seu altar, nem come e nem conversa. Quem com ele faz promessa, tem Jesus pra me curar. Eu sou Romeiro, sou nordestino, que todo ano visito São Severino. Eu sou Romeiro, sou nordestino, que todo ano visito São Severino. Tem o milagre perto da linha do trem, água minada também pra beber e se banhar. Venha pra cá, homem, mulher e menino, visitar São Severino e conhecer nosso lugar. Eu sou Romeiro, sou nordestino, que todo ano visito São Severino. Eu sou Romeiro, sou nordestino, que todo ano visito São Severino. Fiz uma promessa para vir lhe visitar com fé em Deus, Jeová e em Maria concebida. Foi garantido, eu já cumpri com meu destino. Visitei São Severino e vou voltar feliz da vida. Eu sou Romeiro, sou nordestino, que todo ano visito São Severino. Eu sou Romeiro, sou nordestino, que todo ano visito São Severino. Um abraço a todos os Romeiros de São Severino. Esse amigo de Gusvala, cantor e radialista, Rosimar Lima. Um abraço a todos os Romeiros de São Severino.